Acontecimentos climáticos no Brasil e no mundo tem chamado a uma profunda reflexão. Especialistas falam sobre o assunto aqui no Vida Bela. Temperaturas irregulares, mudanças bruscas no clima, tempo seco ou enchentes. Os impactos climáticos precisam de atenção. E isso motiva algumas reflexões pelas alterações climáticas que estão ocorrendo em todo o mundo. Primeiro, as altas emissões de gases de efeito estufa, que provocam o aquecimento, que por sua vez provoca mais calor na atmosfera. O calor na atmosfera provoca mais alteração do clima, mais presença de vapor na atmosfera, que por sua vez desencadeia precipitações violentas como aquelas que ocorreram no Rio Grande do Sul. A população mundial cresce aproximadamente 200 mil pessoas por dia, já descontados os mortos. As pessoas consomem mais energia, mais alimentos e, por outro lado, requer, né? O consumo de energia provoca o aquecimento, que por sua vez provoca essas alterações no mundo inteiro. A dificuldade é o que fazer, uma vez que a gente reconhece esse risco, né? Porque provoca medo, a gente tem que mudar muito do que a gente está fazendo. Mas o que está acontecendo agora é que, por conta de toda essa instabilidade causada pelo aquecimento global, as frentes frias e as frentes quentes estão se autobloqueando, né? Uma está bloqueando a outra e é por isso que a gente está vendo fenômenos como esse, que a chuva está ficando muito tempo parada no mesmo lugar. As frentes frias que se aproximam pelo sul do país ficam retidas, principalmente lá no Rio Grande do Sul, por lá e também em Santa Catarina estão ocorrendo chuvas mais intensas. E, por outro lado, aqui, no noroeste paulista, no estado de São Paulo, no preenco mineiro, sul de Mato Grosso e sul de Goiás, as chuvas estão muito escassas. Enquanto o sul do país tem chuvas, o centro-sul parece ferver. Em maio, houve a quarta onda de calor do ano, com temperaturas médias até 8 graus acima do normal, segundo o levantamento do INMET. O que impressiona é que estes registros foram feitos durante o outono, bem próximo ao inverno. E também chama atenção o longo período de duração destes eventos. O extremo no Brasil tem preocupado especialistas. Essa instabilidade é o que nos preocupa mais, porque por mais que a gente já tenha as projeções, né, dizendo que isso tende a acontecer dessa forma, a gente não sabe exatamente quando nem onde. E essa é a dificuldade, né, esse é o trabalho que exige o que a gente chama de adaptação, que é fazer essa proteção, é proteger as pessoas, é proteger a infraestrutura, né, é fazer com que isso esteja, que todo mundo esteja preparado quando uma crise como essa abater. O Brasil teve um programa que chamou Brasil 2040, que tentou olhar, né, para o que seria o nosso desenvolvimento aí no longo prazo, no futuro. Ele foi feito entre 2013 e 2015, então 2040 ainda estava um pouquinho longe, hoje está mais perto, né, e a intenção foi realmente entender como a mudança do clima, ela traria choques, né, possíveis choques, possíveis aí crises para diversos setores da nossa economia, da agricultura até a questão da infraestrutura, né, principalmente costeira, urbana. Então foi um trabalho feito dentro do governo, mas que envolveu vários pesquisadores de todo o Brasil e também a sociedade, o setor privado, e a gente queria ter chegado ao ponto, né, de gerar várias novas decisões em novas políticas. Infelizmente ele acabou interrompido em 2015, e de lá para cá a ciência avançou bastante na questão da mudança do clima, mas a gente ainda está por ver de fato aí a construção realmente de políticas, né, de respostas que possam nos ajudar, enfim, a enfrentar crises como essa que a gente tem agora no Rio Grande do Sul. As cidades precisam se preparar ao sistema de drenagem urbana para precipitações violentas, precipitações em torno aí de 300, 400 milímetros em pouco tempo, de sorte a evitar problemas de alagamentos. Uma outra contribuição muito grande que as cidades poderão fazer, né, é com relação à disposição adequada dos resíduos sólidos urbanos. A gente tem um problema que não é local, né, não é um problema dos gaúchos que estão vivendo isso agora só. A gente teve, no ano passado, um evento trágico também no litoral de São Paulo, nos anos anteriores estivemos na Bahia, né, o ano passado tivemos uma seca, e aí vale a pena falar, né, as secas na Amazônia também estão se intensificando, e seca na Amazônia a gente costuma falar que é uma seca a cada 100 anos, né, se espera uma grande seca a cada 100 anos, mas de 2005 para cá, a gente teve uma grande seca na Amazônia em 2005, outra em 2010, outra em 2016, e uma no ano passado. Foram quatro em 20 anos, e não em 400, né. Então, esse processo é um processo que afeta todos nós, e, portanto, ninguém vai conseguir resolver sozinho. E o mercado, os privados também não vão conseguir resolver sozinhos, né, porque a gente tem pessoas que estão hoje vivendo, morando em lugares que vão recorrentemente sofrer com esse tipo de situação, né, então a gente precisa dar uma resposta pública, é aqui que entra a política pública, é aqui que entram os governos, as legislações e assim por diante. Fabiana Mingoli, para a Rede Vida.